Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu já tenho aqui uma CB Twister 2019, tô com essa moto há 3 anos e fazem 6 anos que a Twister está aí no mercado. E a sua última mudança de alguns mimos foi feita aí de 2018 para 2019, que trouxe a seta de LED, uma pinça de freio já nova e alguns outros pequenos mimos aí na moto que não fizeram assim tanta, tanta diferença. Só que eu acredito que agora a partir de outubro a Honda já deve anunciar aí a Twister 2022 e eu aposto com os meus 2% de convicção de que vem com carenagens laterais renovadas, que vem com farol de LED para dar um aspecto ali mais esportivo e o tão pedido farol de LED aí pelas pessoas. Só que aí vamos entrar num pequeno detalhe, todo mundo que já reclamava que o preço da moto estava caro e que ficou pedindo farol de LED, se isso acontecer, e eu acho que vai acontecer sim, essa é a minha aposta, o preço da moto vai ficar muito mais caro. Aí eu quero ver aqui que os chorão de plantão vão resmungar e bem provável que vão resmungar do preço que está alto sim, só que com farol de LED vai encarecer mais ainda e bem provável que novas cores, novos adesivos para dar uma leve repaginada na moto aí e entrar mais ou menos na faixa de preço ali da Phaser que está entre 21 e 22 mil reais. Então essa é a minha aposta, esses são os meus 2% de esperança de que a Honda vai trazer alguma mudança um pouco mais expressiva aí para a Twister para ela continuar sendo líder de mercado aí na sua categoria 250 cilindradas, tá bom? E você, o que você acha? Acha que vem mudança? Acha que não vem? Acha que vai vir aí somente um indicador de marcha, um farol de LED, que as carenagens se mantêm as mesmas? O que você acha? Levando em consideração que a Twister é uma evolução natural da CG Titan 160, então a Titan já teve aquelas mudanças ali nas carenagens, né? Tanto do farol quanto nas laterais. Então acredito que a Twister aí também vem com algumas mudanças, dentre elas o tão aclamado e tão pedido farol de LED por vocês. Coloca nos comentários aí livremente o que vocês acham que vem de mudança na Twister. Essa é a minha aposta, valeu?